Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver aqui um exercício de cálculo 2. É um exercício de polinômio de Taylor para função com duas variáveis independentes. Então, vamos lá! Identifique o polinômio de Taylor de ordem 1 dessa função aqui, f de xy igual ln de x² mais y² no ponto 1. Como que é a formulazinha do polinômio de Taylor? Vou colocar aqui, mas tem lá na aula de polinômio de Taylor. Polinômio de Taylor para função com mais que uma variável. Tem lá essa formulazinha que é quando eu tenho duas variáveis independentes. O polinômio de Taylor de ordem 1 é exatamente isso aqui. O polinômio de Taylor de ordem 1, quando eu tenho duas variáveis independentes, é o quê? É a função no ponto dado, que no caso é no ponto 1, 1. Aqui o a vai ser 1 e o b vai ser 1. Então, é a função no ponto dado. A função sem derivar, é só trocar o xy por 1. mais a derivada em relação a x no ponto. Isso daqui é uma coisa só, não é a derivada em relação a x vezes a b. É a derivada em relação a x no ponto a b, no ponto 1. Vezes o x menos o a. O a, no caso, é 1. O a é o x do ponto que a gente está calculando o polinômio de Taylor. A derivada parcial em relação a y no ponto a b, vezes o y menos o b. O b é o y do ponto, que no caso é 1. Então, ficaria o seguinte, polinômio de Taylor de ordem 1. Vamos trocar todos os a por 1 e todos os b por 1 também. Vai ser o f no ponto 1,1 mais a derivada parcial da f em relação a x no ponto 1,1 que multiplica x menos a, o a é 1 mais a derivada parcial em relação a y no ponto a b, que é no ponto 1 que multiplica y menos b, no caso b também é 1. Então, vamos começar fazendo algumas contas. Por exemplo, a gente precisa do f de 1, f de 1,1. Ou seja, é só trocar aqui na função antes de derivar. Troca o x por 1 e o y por 1. Vai ficar o quê? ln de, troca o x por 1, 1 quadrado, mais ln, troca o y por 1, 1 ao quadrado. 1 quadrado é 1, 1 quadrado é 1, 1 mais 1 é 2, fica ln de 2. Professor, coloca isso aqui na calculadora? Pode ser, você pode colocar na calculadora e ver qual é o valor de ln de 2. Ln de 2, quanto que é o ln de 2? ln de 2 vai ser 0,6, 9, 3, 1, 4, 7. Mas eu não vou fazer isso porque é só olhar aqui. Como é uma questão de múltipla escolha, eu vou perceber que aparece o ln de 2. Então, ele não transformou o ln de 2 na representação dele decimal, por exemplo. Ele manteve o ln de 2, então a gente vai manter porque a gente quer chegar em uma dessas respostas. Então, f de 1, a gente sabe que é o ln de 2. O que a gente precisa? A derivada da f em relação a x. Então, vamos derivar f em relação a x, derivada da f em relação a x. Eu vou derivar essa função, ln de x² mais y² em relação a x. x é variável e y é constante. Perceba que eu tenho x² mais y² dentro do ln. Então, eu uso a regra da cadeia lá do cálculo 1. Lembra como que é a regra da cadeia do cálculo 1? Eu pego a derivada da de fora. A de fora é o ln. Qual é a derivada de ln? É 1 sobre alguma coisa. Então, vai ficar 1 sobre x. Mas, no caso, o que está dentro do ln? x² mais x². Então, eu mantenho lá dentro. Aqui eu estou fazendo de direto. Se você ficar com dúvida em como eu fiz a regra da cadeia, eu volto lá na aula de regra da cadeia de cálculo 1. Aqui eu estou fazendo direto. Não na regra da cadeia, cuidado. De cálculo 2. Eu estou usando a regra da cadeia lá de cálculo 1 mesmo, tá? Que a gente está derivando só em relação a uma variável só, que é o x. Aí, como que faz? A de fora é ln, a de dentro é x² mais x². Derivo de fora, derivada de ln é 1 sobre x. Só que dentro da derivada de fora, a gente mantém o que está lá dentro. O x² mais x². Por isso que ficou 1 sobre, não x. 1 sobre o x² mais x². Porque o x² mais x² continua dentro da derivada do de fora. E aí, eu multiplico pela derivada da de dentro. Mas é a derivada em relação ao quê? Em relação a x. Qual que é a derivada de x² em relação a x? 2x. E derivada de y²? Y é constante, porque eu estou derivando em relação a x. Constante sozinha. Derivada é zero. Então, aqui no caso, eu só vou pegar 2x vezes 1, vai ficar o quê? 2x sobre x² mais y². Vamos já calcular a derivada também em relação a y. Depois a gente subir... Porque, cuidado, aqui eu não quero a derivada em relação a x. Eu quero a derivada em relação a x no ponto 1. Então, eu vou trocar o x de y por 1. Mas vamos fazer lá a derivada da f em relação a y agora. Mesma coisa, ln é a função de fora, x² mais y² é de dentro. Deriva de fora é 1 sobre x, só que a gente mantém o x² mais y² dentro da derivada da de fora. Multiplica pela derivada da de dentro, só que agora é a derivada em relação a y. Então, o x é constante. x² é constante, zero. Derivada de y² é 2y. Então, eu vou multiplicar. 2y vezes 1 dá 2y. E embaixo não tem nada o que fazer. Agora, vamos substituir. Eu quero a derivada da f em relação a x no ponto 1, 1. Troco o x por 1. Então, essa é a derivada da f em relação a x. Só que eu quero no ponto 1. Eu vou trocar o x por 1 e o y por 1 também. Daqui a vez. Então, 2 vezes 1 dá 2. 1² é 1. 1² é 1. 1 mais 1 é 2. E 2 sobre 2 dá 1. E qual que é a derivada da f em relação a y? No ponto 1 também. Ou seja, eu vou pegar aqui a derivada. Também trocar o x e o y por 1. Em cima também dá 2 vezes 1 que dá 2. Embaixo também dá 1 mais 1 que é 2. E 2 sobre 2 também dá 1. Agora, vamos substituir. Então, o polinômio de Taylor de grau 1 dessa função de duas variáveis independentes é o f de 1 que a gente já calculou que é o ln de 2 mais a derivada da f em relação a x no ponto 1, 1. Derivada da f em relação a x no ponto 1, que é 1. Que multiplica x menos 1. Mais a derivada da f em relação a y no ponto 1. Derivada da f em relação a y no ponto 1. também deu 1, que multiplica y menos 1. Aí vai ficar o seguinte, vamos fazer a distributiva. Distributiva onde, professor? Aqui, ó. 1 multiplica o x, multiplica aqui, né? Na verdade, não vai mudar, né? x menos 1, multiplicar por 1 vai continuar x menos 1. E o y menos 1 é a mesma coisa. Vai ficar ln de 2, mais x vezes 1 é x, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Mais y vezes 1 dá y, menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Agora, eu só vou juntar esse menos 1 com o outro menos 1. ln de 2, mais x, mais y, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Resposta certa, ó. Essa daqui, ó. Aqui, ó. x mais y, mais ln de 2, menos 2, tá? Ó, as outras nenhuma bateu, né? x mais y, mais ln de 2, menos 2. Ele só mudou a ordem, mas se eu fazer 2 mais 3 e 3 mais 2, é a mesma coisa, né? Se eu fazer ln de 2, mais x, mais y, é a mesma coisa que x mais y, mais ln de 2, menos 2, tá? Então, aqui resolvemos. Espero que tenham gostado. Mais vídeos aí nas próximas aulas. Não percam. Abraços e bons estudos. 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 Obrigado.